Eu acho que ele pode ter errado de ter sido um pouco mais agressivo, mas acho que a partir do momento que ela aceitou e ela, mesmo depois da relação, ela continuou conversando com ele, eu acho que não foi bem, acho que ela só interpretou como um estupro, depois ele não prosseguiu com nada com ela. Os vídeos que estão sendo expostos na mídia estão deixando claro que ela foi uma oportunista, e uma oportunista eu acho que ela não vai se dar bem com isso, não. Eu ainda acredito que ela deveria responder a essas falsas acusações, se não ele.